A Opinião pesquisou e apresenta os destaques padrão top quality em Cardoso Moreira, Alto Posto Carneiro, Dudu Céu, Centro Educacional Crescer, Casa da Roça, Melhor Secretário Municipal, Edgar Monsato, site mais acessado, Itaúva em Foco, e Rádio Transmania FM, a mais ouvida. Estes são os destaques 2024 em Cardoso Moreira. Opinião, pesquisa e marketing.